5 sinais de cortisol alto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sinais práticos para serem identificados no corpo que vão motivar você a ter a suspeita de cortisol alto, o hipercortisolismo e aí sim procurar ajuda médica. A gente sabe que muitas vezes até iniciarem os sintomas o paciente demora anos até procurar ou chegar no especialista ou porque não tem acesso ao profissional ou porque não tem acesso à informação. Isso não vai ser mais um problema que eu vou falar para vocês cinco desses sinais facilmente identificados basta que você saiba eles. Preste bastante atenção no quinto sinal que ao meu ver é o mais importante de todos e também é muito sugestivo do cortisol alto. Quando eu falo cortisol alto não é o cortisol alto gerado por um pico de stress é o cortisol alto mantido de maneira crônica considerando assim o hipercortisolismo. Então preste bem atenção nisso que é um vídeo que eu vou passar para vocês um conhecimento muito valioso e gostaria que vocês assistissem ele até o final e prestassem bastante atenção nesse sinal aqui no quinto. Então antes de começar o vídeo te convido a se se inscrever no meu canal. Eu sou o Dr. João. Eu sou endocrinologista aqui o aborto de cortisol, prolactina, diabetes, tireoide. Se você se interessa por esse assunto não esqueça de se inscrever e já deixar seu curtir aqui porque isso ajuda muito o vídeo a ser distribuído e é um conteúdo de grande valor. Eu tô fazendo esse vídeo porque hoje aconteceu uma situação muito curiosa aqui no meu consultório tratamento de atendimento que uma paciente chegou sentou na minha frente falou assim doutor eu tenho uma doença muito rara e é muito atípica eu acho que não vai saber me tratar. Eu falei assim como assim eu já até sei a doença que tu tem porque eu já havia identificado nela esses sinais que eu comentei aqui para vocês e ela se surpreendeu muito que ela demorou quatro anos para chegar no diagnóstico quatro anos com os sintomas sofrendo com essa doença do aumento do cortisol sem o diagnóstico até chegar lá é então é muito importante que se ela tivesse informação lá há quatro anos atrás isso não teria acontecido tivesse visto esse vídeo só que não tava ainda disponível né bom vamos começar o primeiro sintoma é obesidade não só obesidade mas obesidade central ou centrípeda é a face lua cheia pessoas que tem aquela cara arredondada a barriga muito grande em contrapartida os braços e pernas finos com perda de massa muscular aquela pessoa que tem obesidade no tronco também tem uma característica que é a presença de jiba que é uma gordura aqui atrás então a cara né é com gordura face lua cheia que chama obesidade concentrada no abdômen na barriga e também presença de jiba caracterizando a obesidade centrípeda o segundo sinal para você identificar só a presença de hematomas aquelas pessoas que fazem equimósitos roxos de maneira muito fácil então qualquer batidinha qualquer trauma qualquer lesão já parece os roxos porque o cortisol aumentado de maneira crônica ele faz com que tem uma fragilidade na pele na epiderme e também no tecido conectivo é um pouquinho abaixo da epiderme isso faz com que seja facilmente né lesionado apareçam as células e equimoses populares roxos então se você tem muitos roxos isso pode sim ser um sinal de aumento de cortisol o terceiro sinal e muito importante também é a presença de fraturas aquele paciente que tem muitas fraturas em lugares atípicos por exemplo as costelas fraturas de vértebras fraturas no fêmur e são a característica de serem fraturas por osteoporose de baixa intensidade que que significa isso aquela fratura que não é justificada pelo que aconteceu se a pessoa teve um acidente de carro quebrou o fêmur né bom paciência agora se a paciente teve uma queda por exemplo da própria altura e quebrou o fêmur fêmur isso é muito estranho porque é uma baixa intensidade para quebrar esse osso né o fêmur é um osso que ele precisa de um impacto muito grande então sempre que tem uma fratura de localização atípica ou tá meio estranho porque que a pessoa quebrou isso pode ser sinal de osteoporose e osteoporose ela pode ser secundária ao aumento de cortisol então isso sempre tem que ficar bem atento com fraturas e osteoporose o quarto sinal estamos chegando lá quase no quinto é em relação a cicatrização porque o aumento do cortisol faz com que tenha um prejuízo na cicatrização muito também porque ele faz com que a glicose aumente levando a um estado de resistência à insulina é favorecendo o aparecimento do diabetes e também outras complicações como por exemplo a hipertensão mas a cicatrização ela é afetada pelo cortisol aumentado então se você tem uma ferida que não cicatriza ou acha que a sua cicatrização é mais lenta do que o normal isso pode sim também ser um sinal de aumento de cortisol chegamos do quinto ponto você que ficou assistindo até aqui tá curioso para saber que é um sinal que muitas vezes eu vejo em outras pessoas e já sei que isso é característico de aumento de cortisol são as estrias violáceas via de regra maiores que um centímetro abdominais e também outras regiões como por exemplo nos braços no aumento do tórax são aquelas estrias grandes e roxas elas não são brancas isso é típico de aumento de cortisol então se você tem esse sinal algum desses você tem que procurar ajuda de um médico para esclarecer isso para ver se realmente isso é o aumento do cortisol hipercortisolismo certo pessoal espero que tenham gostado se você gostou chegou até aqui compartilhe esse vídeo coloca num grupo de whatsapp ajuda a distribuir informação eu faço para vocês espero que tenha sido muito útil possa ajudar muitas pessoas um abraço